No ano passado, vocês estão lembrados que eu também apresentei a vocês a telecena, esta telecena que eu estou mostrando para os telespectadores. Então procurem esta telecena da Páscoa do ano passado, procurem. Já comecei a ensinar o computador, eu vou mostrar para vocês algumas coisas que eu ensinei para o computador, para que vocês vejam como o meu computador é inteligente. O computador tem que falar comigo, até o dia 7 eu tenho que ensinar o computador a falar. Vamos lá, deixa eu ver a primeira. Está difícil, é melhor pegar o papagaio que eu vou me dar para ele. No futuro, a comunicação vai trafegar numa via expressa, por uma estrada de luz. Por essas finíssimas fibras, voz, dados, imagens e som podem trafegar com velocidade e precisão. Dentro de no máximo 15 anos, o Brasil inteiro vai se comunicar por cabos ópticos. Otimismo? Talvez. O país que aparece neste cenário de filme de ficção científica, já está com vez no terceiro milênio, onde tempo e distância não são mais barreiras. Realmente nós chegamos na era da informação. Eu acho que o final do século XX vai ser conhecido no futuro, assim como foi no caso da Revolução Industrial, como a, digamos, a aurora da era da informação. Mesmo motivado pelas palavras, mais uma vez, genuinamente estimulantes, genuinamente reconhecedoras e desinteressadas da parte de vocês para com o Cosmic Effect, infelizmente, como já falado, o canal nunca cresceu o suficiente para se tornar autossuficiente. Não me importa o motivo, se o que eu faço é de nicho, como me dizem por aí, se eu não faço um marketing adequado, eu não sou um homem de marketing, eu não sou um homem de negócios, eu sou um gamer e alguém que gosta de criar mídia, isso sim, isso sim. Mas um homem de negócios, marketing, não é a minha. Dizem que o que eu produzo tem um apio apenas, talvez, para poucas pessoas, paciência. Eu acredito que não, eu acredito que a qualidade, eu acredito mesmo, que a qualidade do que eu produzo poderia sim beneficiar o grupo de 15 a 25 anos. E eu sei que tem uma turma, sim, jovem, mais jovem até do que essa idade, que acompanha e gosta do Cosmic Effect. Eu já ouvi alguns comentários específicos nesse sentido, fico super feliz. Porque eu acredito que sim, ele poderia se espalhar mais. E não é nada demais, é apenas um canal de YouTube sobre videogames, mas que tem toda essa preocupação exibida aqui nesse vídeo. Já me disseram também que o Cosmic Effect não cresce porque eu não me associo com outros canais ou com as networks, já falei porquê, mas com outros canais, por exemplo, outros canais brasileiros, no caso. Eu falei, eu não sou um homem de marketing, eu não sei como abordar. Honestamente, eu não gostaria de abordar um outro canal apenas para isso, sabe? Apenas para a gente crescer, explicitamente, para isso. Honestamente, eu já não gosto de ficar pedindo like aqui, eu sei que tem que fazer isso, mas vocês que assistem o canal, parece até que eu estou subestimando a inteligência de vocês. Vocês sabem que tem o botão, onde está o botão, eu gostei. Não precisa lembrar disso ou lembrar de assinar, a pessoa assina se ela quiser acompanhar. Esse pequeno marketing eventualmente acontece por aqui, mas vocês que me conhecem, que me acompanham, percebem que essa é a parte até um pouco artificial. Eu gostaria de eliminar isso tudo. Não sou um marqueteiro, alguém que entrou no YouTube porque é um filão de mercado. Nada disso. E então, nesses quatro anos, eu produzi, eu capitaneei, digamos assim, a produção de 230 vídeos aqui neste canal. Não é uma coisa assim de se jogar fora, é um canal de respeito no sentido, pelo menos, da quantidade de vídeos. E acredito eu na qualidade também, e eu posso falar isso aqui à vontade porque eu estou com você que me acompanha. Lembra daquele lance hobby, trabalho? Uma hora, o mundo real bate na porta e diz, você precisa trabalhar. Ué, mas isso aqui que eu estou fazendo é um trabalho. Não tem glamour nenhum em produzir um vídeo sobre jogos, exceto aquela parte, aquele momento que eu falei, que eu estou no gameplay, eu e o gameplay e o microfone. Aquela hora sim, é mágica. Mas o restante é bem burocrático mesmo, a edição do vídeo em si é burocrática. Tem todos os problemas que você imagina que produção de vídeo, Windows, Sony Vegas, plugins, todos eles juntos. Eu gosto de resolver porque eu gosto de TI, vocês sabem disso. No fim do dia é um trabalho como qualquer outro, um trabalho como o seu e como o trabalho que eu executei durante muitos anos com informática, com TI. Para tentar a sorte aqui no YouTube, eu deixei de trabalhar formalmente nos últimos dois anos, porque para gerar um vídeo com essa qualidade, com a qualidade de cada vídeo aqui do Cosmic Effect, não há como ser um hobby. Não há como eu fazer isso à noite, antes de dormir, ou no final de semana. Não existe. Isso é absolutamente impossível. Ou eu faço outro tipo de vídeo, ou esse vídeo, mas trabalhando realmente o tempo inteiro. Até pela dedicação e pelo relacionamento que eu desejo ter com o próprio jogo, para construir cada episódio. É, é sério, é assim mesmo. Esse sou eu. Então eu não vou te enganar aqui e dizer que há um outro processo que eu possa fazer. Não. É esse o processo, eu já descobri. Já estou há quatro anos fazendo isso para perceber que somente assim. Mas o meu plano de dominação do mundo tinha um pequeno problema. Aquele que a qualidade é que iria trazer as visualizações, o canal de YouTube em português brasileiro, que apresentava uma edição tal, e um conteúdo X, que pelo menos não existia igual aqui no YouTube brasileiro. Não estou dizendo melhor, de maneira alguma. Estou dizendo que diferente. Diferente, sem dúvida, o conteúdo que a gente tem aqui, ele não há nenhum outro canal em português brasileiro com esse formato. E eu acreditava que isso iria alavancar as visualizações. Bom, era uma imperfeição séria aí do meu plano. Dizem por aí que é o que dá se dedicar a um sonho. Mas apareceu uma coisa chamada Patreon, ou Patreon. Mas eu acho que a turma aqui no Brasil está chamando de Patreon. Eu suponho que você já conheça o Patreon, mas caso você não conheça, é o seguinte. Você conhece o Kickstarter, que é aquele site famoso que traz o financiamento coletivo para a internet. A ideia de que você pode financiar alguém, produzir alguma coisa. Patreon é um filhote diferente aí do Kickstarter. Ele é para pessoas exatamente como eu. Olha só. Um pequeno criador de conteúdo. É algo mais frequente, é uma doação mais frequente, é uma doação frequente, essa é a palavra, essa é a expressão correta, para o criador de conteúdo que você acredita. No caso, eu, Eric. É muito simples. É a sua decisiva e a sua concreta ajuda a mim, ao Cosmic Effect. Simplesmente você doaria mensalmente um valor. É isso. Essa é a verdade nua e crua. Isso é o Patreon. Você poderia perguntar, mas meio que já foi respondido nesse vídeo. E o YouTube? O YouTube não te paga alguma coisa? A resposta é não. Zero no meu caso. Eu nunca atingi a quantidade de visualizações necessárias para que eu tenha uma renda mensal ou anual que seja aqui no YouTube. E como já se passaram quatro anos, é seguro presumir que a coisa não vai mudar, pelo menos em breve. Até porque o próprio YouTube apertou o cerco do Copyright nos últimos seis meses. Para vocês terem uma ideia, nos últimos seis meses, nenhum vídeo meu foi monetizado. Mesmo que fosse monetizado, eu já não ganharia nada, não mudaria nada no fim do dia para mim. Mas, ainda assim, eles não foram monetizados. Eles estão em revisão até hoje. E meus vídeos, em especial, todos eles têm música original de abertura, criada por mim. Arte original, toda original criada por Andrei. Eu uso apenas gameplay de jogos, que todos os canais usam. Ora, gameplay capturado, mas sempre com minha voz por cima. Então, estou dentro de todas as leis aqui, as regras do YouTube, com relação ao Copyright. Mas o YouTube parece até que está dando menos atenção aos canais menores. E os meus vídeos têm ficado eternamente em revisão. a monetização, eu não sei se é alguém, eu acho que sim, acho que tem gente que olha os vídeos da Google. Além dos robôs, claro, deve ter também pessoas que avaliam e os meus, ultimamente. O que é completamente injusto, no meu caso, imagina, eu tenho que escrever lá. Música original minha, música independente, Eric João Ferraz Fraga, arte original, gameplay utilizado apenas para fins de comentário, com minha voz por cima. Faço tudo direitinho. mesmo assim, os vídeos também não monetizam. Uma coisa é certa, eu não infringo o Copyright. Se eventualmente eu uso algum material de Copyright, recai com certeza sobre aquele acordo que existe do uso justo, do Fair Use. Disso eu tenho certeza. Por isso, tudo que eu mostrei a você, considere mesmo ser um patrão meu, um patrão meu. Sério, pense nisso, pense a respeito. Veja se você pode, claro, tem de estar dentro de suas condições. Sim, eu preciso disso. É por isso que eu estou aqui pedindo a você. Se você gosta mesmo do Cosmic Effect, se você me conhece, você sabe que eu não estou fazendo uma promessa futura, não. Conteúdo já existe, já está feito, está aqui no canal disponível e vai continuar disponível. O que eu quero é continuar gerando material, inédito para mim e inédito para vocês, claro. Eu sei que esses vocês são poucos, mas eu sei que vocês estão aí. Se meus vídeos valem mesmo a pena para você, considere, considere mesmo me ajudar. Eu sei que os políticos deixaram o verbo prometer em maus lençóis, hein? Péssima reputação. Mas, se você me permite e se você me conhece, você sabe, eu não sou nada político. Então, por isso, vou lá nos confins da língua portuguesa e digo, se você me ajudar, eu prometo conteúdo inédito sobre telejogo, sobre Atari, a movimentação do seu canhão lá embaixo é bem suave, ainda que o joystick não seja analógico. Ele tem um feeling analógico para quem talvez nunca manipulou, mas... Sobre Ness? E os efeitos sonoros de Gradius, aliás, da Konami desta época, são excepcionais. Sobre Master? O pause no Master System para acessar as magias. Corre! Sobre Mega? Estamos empatados. Calma. Calma. Venha para cima. Venha para cima agora. Isso. Aê! A vinheta de passagem de fase desta vez vai ganhar uma reverberação estilo Super Nintendo. Sobre Super Nintendo? Você não teria medo se estivesse com 12 anos na sala da sua casa sozinho de madrugada. jogando este jogo pela primeira vez. O início do jogo já é uma batalha com um chefe deste calibre. Sobre 3DO? Sobre Nintendo 64? Sobre Nintendo 64? Sobre Sega Saturn? Playstation 1? Sobre Playstation 1? E aí? Kosovo para jogar Final Fantasy 7 ou Metal Gear Solid? Ah, essa tensão... Essa tensão é que matava, hein? Eu sei que você sabe do que eu estou falando. Dois. E agora? Será que vem por aí Shadow of the Colossus? Três. E agora? Será que vem por aí The Last Guardian, meu Deus? Quatro. Tem que limpar esses canhões aqui por baixo? Isso vai ser uma delícia. F0 no Playstation 4. Oh, não! Solta trecho dramático da valsa. Sobre Playstation 5? Sobre Xbox One, Two, Three? Sobre o Nokia N-Gage? Sério? Sobre o Nokia N-Gage? Sobre o Zeebo, se vocês quiserem de novo. É, mas acreditem, dizem por aí que Double Dragon é o melhor jogo do Zeebo e realmente deve ser porque é um ótimo Double Dragon. Eu prometo participações eventuais de colegas também apaixonados por videogame assim como eu e você, tanto quanto eu e você e com conteúdo relevante para compartilhar com a gente. Parece Eternal Darkness. Pô, eu sempre quis jogar Eternal. Eu também sempre quis jogar. Ele tem o maior cara que eu vou adorar aquele jogo ali. E ele não é Nintendo. Eu sei, o que é que esse jogo está fazendo no Gamecube? Destoa total, assim, ainda bem. Eu acho bom, eu acho que a Nintendo tem que dar, assim, só pernada. Vimos o tão aguardado Titanfall da turma que até pouco tempo fazia Call of Duty. A herança é clara, mas o estúdio... Ter uma grande variedade de jogos não é uma coisa de suma importância. Eu prefiro jogar menos jogos desde que eles sejam os melhores. Se eu não tenho tempo para jogar cem jogos, então eu quero jogar os meus dez favoritos. E por acaso, esses jogos estão no Wii U. Esse conector dá acesso a diversos sinais do chip gráfico e de áudio. De forma geral, aquele conjunto áudio, vídeo e os recursos de comunicação que o Jaguar oferecia, o Jag Link, aquilo tudo. O que acontece é que os proprietários de Jaguar podiam conectar vários adaptadores legais lá. Atualmente, um dos jogos mais interessantes no momento, um jogo de nave, bem estilo After Banner, entra dentro do cockpit. É como se você estivesse pilotando a nave mesmo. Eu prometo tocar Game Music ao vivo, aqui, ao sintetizador com som de piano para vocês. Game Music Amém. Mais uma vez, permita-me repetir, isso não é promessa de campanha. Eu já fiz isso. Esses vídeos estão no canal. Meu objetivo com o Patreon é ser capaz de continuar, apenas isso, sem intermediários. Somente eu e você. Meu objetivo é que você sinta o cheiro dos joysticks, o cheiro dos cartuchos, quando assistir um vídeo do Cosmic Effect. Sem conversa fiada, nunca mudando de assunto e sempre respeitando sua audiência para comigo. Bom, pelas instruções do Patreon, é nesse momento que eu devo mostrar para vocês as vantagens em ser um jogador premium do Cosmic Effect. Bom, como falei, o Patreon segue aquele mesmo esquema do Kickstarter, que tem umas premiações, dependendo do valor da doação. Cada valor escolhido retorna uma espécie de recompensa para você. Bom, eu inventei umas brincadeiras aqui, vamos ver se vocês gostam. Bom, a primeira coisa a dizer é que o Patreon é gringo, é um site gringo, um site americano, Patreon. Mas suporta perfeitamente o Brasil. O que acontece é o que você já sabe, o esperado pagamento em dólar, que vira real. Então eu vou apresentar o valor em dólar e o valor em real, aproximado. É você, somente você, quem define o valor, o valor que você achar justo e ponto final. Você pode cancelar a qualquer momento, o site explicita bem isso. Percebi que o Patreon é confiável, é o maior do gênero no assunto, acho que até o primeiro, na verdade. Vi matéria em site grande sobre ele. E claro, os vídeos continuarão sempre gratuitos para exibição no YouTube, normal. As doações para mim, para o Cosmic Effect, seriam mensais. O Patreon tem dois modelos, um por vídeo e um mensal. Mas ele sugere que o criador que faça vídeos com frequência, é o meu caso, que opte pelo modelo mensal. Como o meu objetivo é continuar com a dedicação integral que eu já tenho, que eu já faço com o Cosmic Effect, com os vídeos deste canal. Então, mensal é o modelo óbvio aqui para o Cosmic Effect. Eu garanto aqui para vocês produzir um vídeo por semana. Um vídeo bem produzido, bem editado, bem cuidado, como vocês já conhecem. Um vídeo completo, um episódio completo de uma das diversas séries que a gente tem aqui no canal, as séries regulares. Na prática, eu tenho conseguido mais. Se você olhar o canal, eu tenho de 5 a 8 vídeos aí por mês, tranquilamente. Uma coisa eu lhe digo, e você que está aqui comigo até agora, já sabe, não se preocupe com a quantidade aqui. Então, o tempo que o vídeo vai levar para ser produzido, é a produção que vai ditar, é o conteúdo que dita. É a mesma coisa com a duração dos vídeos. É outra reclamação que já fizeram. Ah, eu faço vídeos longos, seus vídeos são longos, seus vídeos deveriam ter 5 minutos. Quem dita essa duração é o conteúdo. Aqui não é televisão. Eu não preciso atender uma grade de horário. Então, eu deixo o conteúdo ditar. Não vou podar para você, que vai me assistir, uma informação somente porque o vídeo deveria ser menor para ser mais comercial. Essa nunca vai ser minha intenção. Se tiver um vídeo de 40 minutos, se tiver um vídeo de 10 minutos, o conteúdo que ditou pode ter 1 hora e 30 minutos. Se ele tem 1 hora e 30 minutos, eu não enrolei 1 segundo. Outra promessa de campanha já aprovada, já comprovada aqui nos meus vídeos. De toda maneira, se o vídeo for longo e você não puder assistir todo, o YouTube até salva a posição. Enfim, um vídeo por semana, nunca menos. Provavelmente mais. Se acontecer de não ter um vídeo, é porque eu fiquei doente e eu me comunico com vocês pelo Patreon. Inclusive, nos leva até esse assunto. O Patreon nos oferece uma ferramenta social para as pessoas que fizerem as doações. E pode ser interessante. A gente pode fazer uso disso. Afinal, vocês seriam os patrões. Estou aqui para servi-los também. Então, vamos aos valores. O primeiro valor seria 1 dólar. 1 dólar por mês. Daria 2 reais e 20 centavos, aproximadamente, hoje. Por mês. Você estaria contribuindo com o Cosmic Effect, comigo, diretamente, para a produção dos vídeos do Cosmic Effect, para a produção continuada. Caso você possa doar um pouco mais, 2 dólares, seria a próxima opção aí na escadinha do Patreon. Daria um pouco menos do que 5 reais por mês. Você, meu amigo, que fez essa doação, estaria listado na seção Patrocinador Cosmic. Depois desse valor, sua próxima contribuição poderia ser de 5 dólares por mês. Daria 11 reais por mês. E aí, seu nome passaria a ser listado no vídeo mesmo, em todos os episódios. Na seção, claro, com o nome Cinematográfico, Produtor Executivo. A próxima doação possível seria um generosos 15 dólares, que daria 33 reais por mês. Doando esses aproximadamente 30 reais por mês, seu nome iria para a seção Produtor Executivo Premium. Depois, 20 dólares, que daria 44 reais por mês. Nesse caso, seu nome vai para a seção dos créditos Produtor Executivo Dolby Stereo. Ah, e essa vinheta da Dolby é um pouco antiga, mas é muito estilo, hein? E você, como um Produtor Executivo Dolby Stereo, receberá todas as músicas que eu produzir para o Cosmic Effect e que eu tocar na série Game e Música. Caso você torne-se um maestro, além de receber as músicas, você escolherá uma música todo mês para que eu toque na série Game e Música. E caso você me oferecer a honra de tornar-se um The Boss, eu sequer saberia como agradecê-lo. O fato é que você escolheria todo mês um jogo diferente para ser tratado num dos episódios. Agora, turma, 50 dólares, certo? Mas se você doar 0,50, vamos colocar essa vírgula para andar, que daria 1 real por mês. Para mim, para o Cosmic Effect, qualquer valor tem o mesmo valor e todos indistintamente serão creditados nos vídeos. É isso, amigos. Caso algum de vocês tenha interesse em me ajudar, possa me ajudar, o link do Patreon, naturalmente, está aqui na descrição deste vídeo. De alguma maneira, eu conto com você. Será que você é um daqueles que esbarrou no Cosmic Effect, gostou de um vídeo e saiu assistindo vários outros vídeos em sequência? Eu já ouvi esses comentários, são altamente lisonjeiros, porque parece uma série, um seriado americano, sabe? Que você gosta de um episódio, fica viciado e vai assistindo em sequência, em sequência. Poxa, já falaram que fizeram isso com o Cosmic Effect, eu fico super feliz de verdade. É incrível, é algo inimaginável para mim. Então eu fico sonhando com o futuro, sabe? Eu fico sonhando em ter uma câmera DSLR que eu possa filmar os episódios com a qualidade acima mesmo. É um salto, eu poderia fazer cenas com visual cinematográfico mesmo, que esse tipo de câmera pode oferecer. A própria edição mesmo, dinamismo, sem se tornar algo pasteurizado. Eu vivo lutando com isso e já tenho boas horas de voo em edição nesses quatro anos. Acabei me tornando especialista em edição de vídeo, por assim dizer, por conta somente de fazer vídeos sobre jogos que eu sempre sonhei em assistir. Nada mais. Se você assistiu esse vídeo inteiro, você sabe que é isso mesmo, que é verdade, que é de coração o que eu estou falando para você. Lembre-se, caso você decida me ajudar aqui pelo Patreon, você pode cancelar a qualquer momento. Lembre-se que qualquer valor, na verdade, nós temos 3 mil assinantes, mas como é um canal antigo, muitas pessoas assinaram há muitos anos. Talvez nem tenham as contas ativas e etc. Então, em visualização mesmo, eu acredito que isso se traduz em uns 200 a 500 pessoas, acredito, que assistem o Cosmic Effect mesmo. As visualizações de cada vídeo giram em torno disso. Então, eu acredito que são vocês, sendo honesto aí com vocês, que podem me ajudar mesmo a realmente perseguir um sonho. Se você me permite dizer, essa é a verdade. Eu não quero enganar vocês, eu tive muito prazer nesses últimos anos fazendo esses vídeos, mas é também um trabalho de verdade genuíno mesmo. E, claro, como eu falei, assim como você que trabalha, eu preciso de algum tipo de remuneração para sobreviver. Essa é a verdade nua e crua. Claro que seria bom demais eu viver fazendo vídeos sobre jogos, olha só. Desde o videogame, eu me interesso pela mídia, não só como um jogador, sabe? O lance da música, dos jogos que eu tanto fiz durante esses anos, desde pequeno, inclusive, desde 12, 13 anos eu faço as músicas dos jogos, apenas para a minha própria curtição. Poderia dizer que eu me tornei um artista por causa dos jogos, mas sempre trabalhei com computação. E aí? Mas fazer esses vídeos tem computação, que eu gosto, tem música, música de jogo e tem o gameplay na tela. Seria um sonho. Me coloco aqui, humildemente, em suas mãos. E então, você me daria a honra de jogar em co-op comigo? E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E pra você que está comigo até agora, deve estar se perguntando por que uma cena com Silvio Santos no início desta parte. Eu explico. É porque no longínquo ano de 1996, o sortudo do meu pai mostrou pra mim que é possível ganhar fazendo menos pontos. Aqui está o seu sete. Muito obrigado. Uma boa viagem de retorno. E você, João? Você veio de onde, João? Salvador. Baiano? Onde é que estão? As palmas para o baiano que veio de Salvador. E você veio de lá e ganhou quanto? 3 mil? 3.333. Muito obrigado. O prazer de vê-lo aqui em volta. Muito obrigado. Leve um abraço para o seu escritório, tá vendo? Muito agradecido.